Te purificar de toda a justiça, que o Senhor possa fazer essa reentrada de pressa a Deus, em nome de Jesus. Quando a chuva cai, vejo suas bênçãos sobre mim Vejo transbordar teu rio de louvor, que corre dentro de mim Quando a chuva cai, levando as impurezas do meu corpo Sinto transbordar uma nova unção aqui dentro de mim Vem renovar de novo, ó Pai A minha vida, o meu ser Já faz um tempo que chorei Preciso de novo renascer Tenho saudades de sentir O som de água é sobre mim Levando embora as impurezas do meu coração É um privilégio para mim Viver sua bênção Sem fim Viver de ti Me saciar Por graça e favor Encha o que esvaziou Meu coração já transbordou Vem com tua chuva Vem com tua chuva de unção Um olhar meu ser Pois quando a chuva cai Vejo suas bênçãos sobre mim Vejo transbordar teu rio de louvor, que corre dentro de mim Quando a chuva cai, levando as impurezas do meu corpo Sinto transbordar uma nova unção aqui dentro de mim É um privilégio para mim Viver sua bênção Não quer sem fim Viver de ti Me saciar Por graça e favor Encha o que esvaziou Meu coração já transbordou Vem com tua chuva de unção Molhar meu ser Vem com tua chuva de unção Molhar meu ser Vem com tua chuva de unção Molhar meu ser Molhar meu ser Molhar meu ser Obrigado.